Fala rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Espero que tenha tudo bem aí no feriadão, né? Então vamos embora para o vídeo. Hoje eu trago um tema muito importante, pessoal, que reflete os desafios enfrentados no Brasil envolvendo liberdade de expressão, direitos humanos e abuso de poder. Os senadores Eduardo Girão e Marcelo Van Raten foram à audiência na OEA e revelaram pontos cruciais como censura e omissão de instituições que deveriam proteger nossos direitos aqui no Brasil. Vamos a um resumo na voz de Marcelo Van Raten e do senador também Eduardo Girão. Galera, esse é o novo formato que estamos usando aqui no nosso vídeo. Espero que vocês gostem aí, né? Vamos expectar e dar nossa opinião, beleza? Qualquer coisa que vocês puderem também ajudar a gente, fala nos comentários aí. Valeu, vamos embora para o vídeo. Foi proibida a minha filmagem dentro do local, o que me causou estranheza e eu gostaria de, em nome da imprensa brasileira, apresentar a minha consideração pela sua atitude, que apresentou um protesto formal. Mas nos fale sobre o que aconteceu nessa reunião. Não, sem dúvida, Gerson. Em primeiro lugar, quero começar por aí. Reuniões como essa têm que ser transparentes. O povo tem que saber o que acontece. Não é uma reunião secreta. Aliás, foi por isso que cancelaram a audiência pública, para fazer uma reunião entre quatro paredes e fazer de conta que estão ouvindo sobre as violações de direitos humanos, mas depois não agindo sobre eles. Então, obviamente, fizemos o nosso protesto. Obviamente que nós vamos levar a público depois tudo o que aconteceu internamente no momento adequado. Mas, muito importante que nós começamos por criticar a postura da Comissão Interamericana de Direitos Humanos de aceitar um convite do governo brasileiro, que é o abusador dos direitos humanos, para uma visita no primeiro trimestre. E, com essa visita aceita, justificar o adiamento da nossa audiência pública. Isso é um absurdo. As vítimas que precisam ter preferência. Os caras usam do poder. De decidir qual é a agenda aqui da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, as coisas estão invertidas. Mas, por outro lado, nós conseguimos levar uma série de situações, principalmente ao relator Pedro Vaca, que ele mesmo disse que não tinha conhecimento. E ele é o relator para a liberdade de expressão no Brasil. Então, foi absolutamente positiva essa nossa intervenção. O senador Eduardo Girão foi brilhante. O deputado Abia Kicis foi brilhante. O Rúlio Pou, que é da ADF, tem nos ajudado muito. Tratou de toda a cronologia dos abusos de autoridade. Então, cada visita nossa aqui é um passo adiante da cobrança. Lembrando que os caras ainda mantêm aquela linha das reuniões que estavam tendo no ano passado, das visitas que os nossos senadores estavam fazendo aí no parlamento lá nos Estados Unidos. continuam ainda aquelas denúncias sobre direitos humanos, sobre liberdade de expressão, que são violadas aí no Brasil. A gente sabe por quem. E os deputados e os senadores continuam com aquela denúncia, se vai ter resultado sim ou não. Agora, com a vitória de Trump, se vai ter mais impulsionamento, essas denúncias que eles estão fazendo aí no Tribunal Internacional. Se vai ter algum resultado ou não, não sabemos. Vamos ver os próximos capítulos, né? Mas os caras continuam, ainda bem que os caras ainda continuam, lutando pela liberdade de expressão. E por alguns direitos nossos aí, que lembrando que a gente sabe que o povo não tem ninguém para se representar, a não ser esses caras aí. Alguns deles, né? Então, a gente tem que bater palma para esses caras aí, ó. Bater palma para esses caras aí, que ainda estão lutando pelo pouquinho de direito que a gente ainda tem. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que, como eu lembrei, desde 2019 não faz um comunicado sequer de imprensa sobre a situação no Brasil. Mas, toda essa escalada de abuso contra a liberdade de expressão levou agora até a uma investigação contra mim, um parlamentar federal, por utilização da tribuna. Quando quem deveria ser investigado era o denunciado, o policial federal Fábio Schorr, que abusou das suas... Essa é nova, né? E elaborou uma série de relatórios que estão dando fundamentação para prisões ilegais e inconstitucionais. Então, nós conseguimos fazer um resumo da situação no Brasil e, certamente, novos capítulos virão pela frente. Cara, vou fazer uma pergunta para vocês aí. Lembrando que... Uma pergunta simples. Se isso aí... Esse tipo de cositas que acontecem com os senadores, que são de direita, se uma coisinha dessas acontecesse, o inverso, com algum carinha da direita, algum deputado, algum senador, algum vereador, qualquer que seja, da esquerda, o que é que aconteceria, hein? O que é que aconteceria com esses caras? A gente teve aí atos e algumas ações aí, de alguns parlamentares de esquerda, que se fosse o pessoal de direita que fizesse, cara. Teve o casinho lá do Janone, lá com o Boulos. Teve... E outros aí, que a gente... Se a gente for citar aqui, pode até prejudicar o nosso vídeo aí. Mas tem coisas que a gente... De olhar, cara, se você for um cara isento ali, não é de esquerda nem de direita, é um cara de centro ali que apoia... Tem pautas dos dois lados que você apoia. Tem coisas que você vê que... É só um lado que pode, pô. Fica complicado da gente entender, ou tomar um partido desse jeito, né? Ou tomar o partido de cá, dessa mão esquerda, se só tem benefícios para o lado da mão esquerda. A mão direita não tem muito benefício, não. Os caras lutam pelo lado certinho aí da coisa. E o lado certinho da coisa demora muito para se resolver. Senador Eduardo Girão, o senhor chegou ontem à noite. Eu vi o senhor na tribuna, praticamente ontem ainda, anteontem. E assim mesmo o senhor fez questão de vir, sabendo que havia sido adiada a audiência pública e que seria essa reunião. A sua presença aqui foi muito marcante. Mas eu queria que o senhor resumisse para a nossa audiência qual foi a sua participação, já que não foi... Manda Girão. ...a filmagem lá no interior da reunião. Gerson, em primeiro lugar, minha solidariedade a você, dizer da importância da TV Flórida estar aqui. Você foi uma testemunha ocular do que aconteceu e você é um dos poucos jornalistas brasileiros que estão fazendo um trabalho independente com a tragédia humanitária que está acontecendo no Brasil, a partir da censura, da caçada à liberdade de expressão. Nós tivemos uma reunião muito tensa. Marcel começou mostrando as entranhas, porque não é de hoje, e eu reafirmei isso na minha fala, que nós vimos aqui, que a gente tem feito denúncias, sejam presenciais aqui na sede, sejam de formas virtuais, sejam com documentos, vários parlamentares com milhões, dezenas de milhões de votos já tiveram aqui e nada, desde 2019, foi feito. A partir daquela censura vergonhosa da revista Cruzoé. Tudo começou ali, até a morte do brasileiro Clezão e um parlamentar que está sendo perseguido de forma explícita. Outro, que é o Marcos Duval, com passaporte retido já. Sem salário. Até com o salário dele. Salário. Um senador zumbi. Bloqueado. E a gente não pode aceitar. Como é que pode? Nós cobramos a responsabilidade da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Perguntamos se elas têm lado nessa história, porque está muito estranho esse cancelamento que a mídia do Brasil, um grande veículo brasileiro, mostrou que teve interferência do governo brasileiro. Ou seja, uma coisa não anularia a outra. Era para ter tido essa audiência anteontem aqui. A Bia se programou, veio. Outros parlamentares também se programaram. E eles frustraram no momento que tem gente sofrendo no Brasil. Então, eles jogaram. Não foi nem para o primeiro trimestre. Isso eu acho que nós conseguimos hoje aqui. Eles queriam jogar para o primeiro semestre. A estratégia do governo brasileiro, e aí sabe-se lá se o STF está junto, é postergar o máximo, tirar de tempo, empurrar com a barriga. Mas pode ser... Resolver o mais longe possível. Nós colocamos, se alguma coisa acontecer com o Marcelo Van Raten, por exemplo, a responsabilidade é deles aqui. Porque a gente tem reiterado as violações dos direitos humanos e nós esperamos que hoje, na proclamação da República do Brasil, nossa República está completamente fragilizada a partir de direitos fundamentais e nós viemos aqui cumprir nosso papel e cobramos de forma forte essa... Não deixaram filmar, estranho, uma reunião de liberdade de expressão, não deixar filmar, mas nós acho que expusemos e chocou alguns dos integrantes as inúmeras violações que nós estamos tendo dos direitos fundamentais. Eu queria aproveitar também a presença... Um advogado aí. Um advogado que está aqui e que milita em prol das causas dos direitos humanos, é um ativista muito importante, mas que você desempenhou um papel interessante, porque você historiou para as autoridades ali, a inação e as consequências dessa inação, dizendo a escalada de violações de direitos humanos e agressões à liberdade de expressão. Fala um pouco para a nossa audiência no Brasil da sua visão do que você está percebendo aqui de inação e até de omissão e como isso, de certa maneira, pode colocar e ameaçar a vida de tantos brasileiros hoje lá, vivendo essa situação. Sim, muitas graças. A liberdade de expressão está sendo amenazada em Brasil. Lo sabemos, desde 2019 existe uma ordenança, a portaria 69, que se criou para poder perseguir criminalmente as expressões críticas contra os membros e as famílias do STF. Essa ordenança 69 impulsou uma série de investigações que desde o ponto de vista da Convenção Americana de Direitos Humanos, do artículo 13 da Convenção, são contrárias à liberdade de expressão, não reúne os requisitos básicos de que exista uma lei aprobada por o Parlamento, clara, previa, expressa, que indique quais são as expressões dañinas, quais são as expressões causantes de responsabilidade. Isso não existe em Brasil, o que existe são investigações judiciales criminales dirigidas desde o mesmo tribunal, por um juiz do tribunal. Isso é violador da Convenção Americana e temos visto como ano atrás ano aumentou a perseguição. O decíamos, primeiro, a censura da revista Crossella, a revista Antagonista, depois, a cancelação dos documentais, Brasil Paralelo, o cierre de Telegram, o cierre de contas, o bloqueo de contas, isso é totalmente contrário a Convenção Americana, a censura de expressões em Twitter, em redes sociais, seguindo mais adelante este ano com o bloqueo total de X, de la plataforma X, para todos os usuários em Brasil, em meio de uma campanha política de umas eleições municipais, impidindo, não só a liberdade de expressão, sino que o discurso político e os direitos políticos dos brasileiros, 20 milhões de usuários de Twitter, de X, não puderam expressar suas opiniões políticas durante um período essencial. Isso é dañino para a democracia. Essa aí foi brava, Essa aí, todo mundo viu. de opiniões de abogados, de juristas, que têm uma opinião, uma opinião jurídica, ela escrevem, expressam qual é sua parede. Complicado, e no tempo da eleição ele citou um ponto forte aí, só um lado podia, só um lado podia divulgar coisas, o outro lado não podia não, um lado podia chamar de ladra, o outro lado não podia, um lado podia chamar de tudo, o outro lado não podia, ficou meio estranho aí a época das eleições aí, ficou meio estranho, quem tem dois neurônios não precisa ser um não, não é pelo menos dois neurônios de bilhões que a gente tem na cabeça, quem tem dois conseguiu entender o que rolou ali, né? O jurídico, isso está sendo censurado, e tudo com investigações criminales, não há processo, é impressionante o que sucede no Brasil, e a Comissão Interamericana está chamada a intervenir, porque se não interviene, isso é como uma bola de nieve, aumenta, 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 até que ao final não vai quedar democracia no Brasil, e por isso é muito importante actuar, e por isso nós, defendendo a liberdade de expressão de todos os brasileiros e da região interamericana, pedimos a Comissão Interamericana que actue, esta é uma das, muitas vezes que hemos solicitado que tivemos desde a primeira vez lá na ONU, a primeira vez que eu encontrei os dois aqui, já tem mais de um ano, e essa luta de trazer para o cenário internacional a situação do Brasil, como você está vendo essa nova configuração, e como isso pode reverberar aqui na organização dos Estados Americanos, já que os Estados Unidos são dos grandes financiadores desse organismo? Olha, eu quero que você que em primeiro lugar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quando cancelou a audiência pública, mesmo que decidimos vir aqui, e ainda nos deu, no fim, esse espaço de conversa bilateral, acabou dando um tiro no próprio pé, porque nós aproveitamos o momento de estar aqui em Washington, deputada Bia Kis e eu, autorizados pela Câmara dos Deputados para virmos a audiência pública que foi cancelada, e preciso dizer também, com a frustração, não só nossa, mas do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que tinha autorizado a missão. Então foi um desrespeito à instituição, ao parlamento, esse cancelamento. Mas foi um tiro no pé da comissão, porque nós aproveitamos o momento para visitar uma série de instituições, uma série de deputados, uma série de atores políticos que serão relevantíssimos uma semana depois da eleição de Donald Trump. Aliás, na frente do hotel em que eu estava hospedado, estava acontecendo a convenção dos deputados republicanos, junto com o Trump, com a presença do Elon Musk e uma série de outros atores que serão agora fundamentais nessa mudança de rumo que os Estados Unidos tomam e que vai ajudar muito o Brasil. E por que vai ajudar muito o Brasil? Outro tiro no pé foi o que a Polícia Federal no Brasil fez no Supremo Tribunal Federal ao tentar me investigar por um discurso em que eu faço uma denúncia contra um policial federal, mas que na verdade acaba abrangendo um crime cometido nos Estados Unidos. Porque fraudar a entrada de um cidadão de qualquer país do mundo, nesse caso brasileiro, Felipe Martins, na imigração americana é um crime gravíssimo e vai ter que ser investigado e com o Donald Trump, com o novo DHS que será em breve conhecido, certamente não vai passar impune. E isso vai fazer a conexão com os abusos de autoridade que estão acontecendo no Brasil. É claro, né, senador Girão, que nós todos, de certa forma, precisamos temer pelo nosso retorno ao Brasil, pelo que podem fazer conosco lá. E é por isso que eu disse à presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a senhora Roberta Clark, e vou falar aqui mais uma vez a todos, que ela será responsável depois de protocolarmos hoje uma medida cautelar em meu favor aqui na OEA, ela será responsável se algo acontecer comigo no retorno ao Brasil. Porque chega de a gente deixar passar a inação desse órgão que deveria estar defendendo de fato os direitos humanos, mas pelo menos na situação do Brasil, os caras estão corpo e alma na luta também. ...comiço, para não dizer, cúmplice dos abusos de autoridade que acontecem hoje no nosso país. Eu só termino e vou pedir que o senador Eduardo Girão fale por último agora, porque um aspecto que me causou bastante impressão foi a surpresa deles quando o senhor explicitou que não integra um partido bolsonarista e mais ainda, o senhor mesmo se colocou integrante de um partido independente e que está sendo perseguido, não só um dos seus parlamentares do partido deputado federal, mas o senhor mesmo explicitou a situação de um outro senador que está hoje no Brasil sem salário, sem passaporte, sem redes sociais e eu percebi que eles ficaram surpresos com a sua palavra, porque a Bia Kicis, a deputada, ela integra o partido do presidente Bolsonaro, mas o senhor não. O senhor pode falar um pouquinho sobre essa sua postura? Olha, é a verdade. Por que essa audiência foi cancelada unindo as ONGs do Brasil, o governo brasileiro e a gente? Porque eles têm medo da verdade. Não tem outra coisa. E o que eu acho muito estranho disso tudo é eles se sentirem surpresos, porque a gente já teve várias vezes aqui, você sabe disso, fazendo essas denúncias. A deputada Bia Kicis foi muito feliz porque falou do caso do Clezão e eles ali manifestaram surpresa, mas essa notícia todo mundo já tomou conhecimento e tem outros brasileiros sofrendo muito, passando por injustiças graves e como diz o grande humanista aqui, Marte Luterquim, uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar, um americano. Então, nós hoje aqui tivemos um passo importante, acredito que jogamos luz nas sombras e esperamos, pedimos inclusive ao Pedro Vaca, que é o responsável pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos para a parte de liberdade de expressão que vá mais cedo ao Brasil. Se a gente tiver aqui, eu coloquei à disposição para o Senado para fazer um convite oficial o deputado Marcel pela Câmara e ele ficou de avaliar. Nós precisamos refundar a República do Brasil e hoje é um dia muito emblemático para isso porque pode ser tudo o que você imagina que o Brasil tenha, menos democracia. Na verdade, nós temos uma ditadura em curso que está com a caçada, independente se é de partido de Bolsonaro, se não é, o que é um equívoco isso que é o Bolsonaro. tem como político colocar suas opiniões, teve o seu vídeo censurado, um documentário sobre quem mandou matá-lo e eu relembrei isso aqui, tem críticas ao Bolsonaro, todo mundo sabe disso, mas ele tem direito de colocar suas ideias e está sendo perseguido de forma escancarada. E nós tivemos candidatos na época, o Felipe Dávila foi candidato a presidente pelo nosso partido, mas ao mesmo tempo eu acho que a pluralidade não está sendo respeitada, eles estão caçando quem critica o sistema, quem critica o sistema, quem fala a verdade, está sendo hoje alvo de uma caçada implacável, mas isso vai acabar. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. O mundo está precisando ver a realidade do Brasil que definitivamente não é democrática. Obrigado, obrigado a todos. E aí galera, esse foi o vídeo de hoje aí, espero que vocês tenham gostado aí, se gostou, curta aí, comenta, compartilha. Esse aí foi o resumo que teve da reunião que teve na OEA, com o deputado e os senadores aí, Eduardo Girão, o Marcelo Van Raten e a Bia Kicis, tiveram a fala, a Bia Kicis não conseguiu falar, não estava aí na entrevista, no resumo que eles deram aí fora, até porque fui bloqueado lá deles fazerem a filmagem dentro na reunião que eles tiveram lá na OEA, nos Estados Unidos, na sede. Então, esse aí foi o resumo, espero que vocês gostem aí, espero que vocês tenham gostado, na verdade. E se gostaram, dá um like aí pra nós aí, dá essa força pra nós aí e ajuda a gente a bater os 100 mil inscritos até janeiro, beleza? Um abraço. Fala rapaziada, recado rápido pra vocês aí, obrigado pela audiência aí, 3 milhões de views por mês que estamos fazendo e 5 mil inscritos por mês também estamos fazendo desde fevereiro. Isso tudo, obrigado a vocês aí, beleza? Se quiser compartilhar comigo, também chegar, como eu cheguei, também ganhar em dólar aqui trabalhando pra o YouTube, vai na aba sobre desse canal aqui e descobre como, beleza? A culpa é sua. Pela desvairada loucura, perversa criatura, apreciada censura, falta de lisura, de ternura, de cultura, pela prova faltante, convicção irrelevante, promotor, simpatizante, juiz farsante, pedante, ignorante. Pelo político desalmado, hospital superlotado, oxigênio sonegado, direito roubado, arrancado, saqueado, você é o culpado.